O Rei da Mia no braço, essa é a rua Júlio Ribeiro, que fica do cruzamento com a Barão de Ladário, certo? Aqui é o Shopping Polo Moda, McDonald's, né? Certo? Aqui se você for nadar de dinheiro, você vende helicóptero, fica aí, ó, um hotel Megapolo e Polo Moda, certo? Aí tem um hotel ali, Megapolo, hotel Megapolo e loja Megapolo. Aqui é onde vende várias e várias e várias marcas, certo? Para lojas de grife. Pessoa da Globo, pessoa de Norvela, eu comprei muita roupa aqui para usar nos figurinos, ok? Essa aqui é a outra rua bem procurada, Henrique Dias, certo? Aqui, ó, rua Henrique Dias. Você está para ver o que é isso, pai? Henrique Dias. Ali tem a loja do Sueli Trajano, Sal e Pimentas, né? Tudo aqui nessa rua. Até aí, se você quiser ficar, é aqui. Essa é a Arco-Íris. Aqui tudo na Henrique Dias. Lá embaixo, você vai sair na cara do gol, na Feira Nova da Madrugada, que vai ter a inauguração oficial agora em janeiro, em 2022. Certo? Essa é a rua. É lisa oito aqui. Muito bom. Tem muita loja aqui de chinês. Muita roupa bacana mesmo. Bastante lojas de chinês. Muita coisa boa aqui, hein? Muita mesmo. Olha lá, gente. Lá embaixo, lá. Certo? Aquele portão amarelo, ó. É da feira. Da madrugada oficial, a grandona. Onde tudo começou. Ok? A feira da madrugada oficial. É, aí é a dona rainha. Fica tudo aqui na altura do número 209. Certo? É, aqui é a Henrique Dias. Essa rua. Tá ok? Certo? Ah, tá. Agora calma, minha frente. Aqui é a Rodrigo dos Santos com a Henrique Dias. Rodrigo dos Santos. Com a Henrique Dias. Entendeu? Essa daqui. Lá embaixo é o shopping, lá, ó. A Rodrigo dos Santos. Eu tô na Rodrigo dos Santos, tá? Aqui que é a rua Elisa. O Itac. É uma rua muito conhecida também. E fica o Miolão. Né? E aqui, pra baixo do outro lado, fica a rua Avenida Valtier. Ok? Foi bem. Essa é a rua Elisa. Aqui fica a mesquita do Brasil, lá embaixo. Bom dia, Marinho. Tudo bom? E bem, olha lá a mesquita, lá. Aqui é onde fica as lojas do... Modas femininas, bastante. Fica a loja Sal e Pimenta. Fica a loja Sueli Trajane. Só loja muito procurada. Aqui é a Sal e Pimenta. Essa aqui é a Sal e Pimenta. Fica no número... 233. Ao lado do 233 e 223. Vou colocar o número aqui, não. Na loja, não. Mas fica entre o número 233 e 223. Sal e Pimenta. Aqui, Sal e Pimenta. Tem duas. Tem uma em frente à outra. Sal e Pimenta. Ok? Na rua Elisa. O Itac. E aqui... É uma... Loja também muito procurada. Sueli Trajane. Tudo aqui, olha. Show de bola. E aqui você vai estar em cima do Megapolo. Ok? Na rua Elisa. O Itac. Fica aqui... Na travessa... Da rua Barão de Ladário. Olha que loja da hora. Muito bonita. Muito bacana. Duplo jeans. E aqui é a Sueli Trajane. Da família mais rica... Do Brasil. Sueli Trajane. Só bilhões. Pois bem, tá aí. Quando você quiser vir... Seu helicóptero, vem pra cá. Vai pousar lá e sim. Fica aí no hotel. Que nem o Valdomir de Santiago. Tem duas lojas aí dentro. A Bispa Franciléia. Alô. Quem falou aqui com vocês... Foi quem? O rei da meia que trabalha na Maria Marculina 191. Temos meia térmica agora pro frio. Quando vim, tem todo tipo de meia arrastão. Foi bem. Estamos aqui encerrando o Megapolo. Hotel. Pois é. Pois bem. O rei da meia aqui no Brasil. Na rua do Brasil. Pois bem. Aqui fica a rua Barão de Ladari. Uma rua bastante procurada aqui, irmão. No Brasil. Aqui fica a Bivique. Bivique. Uma loja de jeans. Comprar jeans barato aqui. A Bivique. Muito jeans bom aqui. Certo? Aí ele... Lá pra baixo. Fica... O Largo da Concórdia e a estação de trem. Bastante camiloso e a Caixa Econômica Federal também, que é a central. Aqui fica o Shopping Tupã. Um shopping bem grande aqui, certo? Que é o shopping... Não, é shopping... Bem grande. Pois bem. Aqui fica bastante lojas de grifes. E a loja mais procurada aqui... Ou melhor, o shopping. É o Shopping 25. E a rua... Da Junta. Né? Aqui tudo é a Bivique, gente. É uma... É uma loja muito grande. De jeans. Entendeu? Malaque, moda masculina. Pois bem. Ali na frente é a rua da Junta. Uma rua bastante procurada. Que fica bastante... Marcas aqui pra vender todas as marcas do mundo. Tá, óbvio. Né? Pois bem. Fica aqui na... Rua da Junta. Que é uma travessa da rua Barão de Ladário. A rua da Junta. Galeria Barão. Bom. Aqui é a rua da Junta. Hotel Family. É lá embaixo. Olha lá o hotel aqui, ó. Certo? Hotel Family. Ok? Aqui na rua da Junta. Rua da Junta. Ok? Chope 25. É aqui, ó. Ok? Chope 25. Vendo todas as marcas. Tudo isso aí, ó. Chope 25. Na rua Barão de Ladário. No número 308. 308. Rua Barão de Ladário. Ok? Chope 25. Aqui você descendo, você volta lá pra baixo. Pra igreja do Paris. Pra que é nessa rua. Voltando, você sai. Aqui é o hotel dos caras. É aí, só cego. Entendeu? Avanza lá e abriu hoje. Barão de Ladário. Aqui é o Chope 25. Aqui é onde a Federal gosta. Federal e o Sistão. É... Que é a travessinha que vai sair na Rodrigo dos Santos, lá embaixo. O Albrais. Lá no fundão, ó lá. Aqui, ó. Certo? Chope o Albrais. Foi bem. E aí embaixo a Maria Marculina. É nóis. Foi bem. O rei da mesa no Brás. Bom dia, meu amigo. Oi. Não tem uma manguinha? Tenho. Se tivesse, estava na sua mão. Eu hoje, eu não saio com dinheiro. Tá bom? Mas eu ia ajudar o tio. Falou, tio? Falou, tio?